Bom dia, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês um lindo trabalho que eu fiz, um jogo de banheiro em coruja. Eu amei o resultado, a cliente amou o resultado, a cliente já está usando, me mandou fotos no banheiro dela, ficou lindíssimo. E eu amo trabalhar tapetes em coruja, e esse ficou uma maravilha. Eu espero que vocês gostem, gostando vocês comentem, compartilhem, deixem seu joinha que é muito importante para mim. E bora lá ver o resultado do jogo de banheiro em coruja? Pessoal, esse é o jogo de banheiro que eu fiz para minha cliente em coruja, muito lindo, eu amei o resultado. É preto com cru, barbante Euro Roma. Essa peça é a da frente da pia, essa peça é a da tampa do vaso, e essa é a da frente do vaso. A da tampa do vaso, ela ficou assim, atrás. Eu confeccionei ela no alto relevo, escordãozinho para amarrar. Finalizei elas também em alto relevo, ela ficou linda, em alto relevo assim. Eu gosto de fazer que dá mais um charme, esse ponto é muito delicado, gostoso de lidar com ele. Então, eu fiz alto relevo, sempre faço alto relevo no final das minhas corujas, que eu gosto dele. Espero que vocês gostem, eu amei o resultado, ficou lindo. Espero que vocês gostem.